E aí Pegaram o meu drone Aqui dentro dessa sala não tem ninguém Então vai Matei a arro Ah menino Misturar aqui o Tô vigendo aqui Gagos Matei a Yana E aí Ah e aí 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 Ah, velho, o cara tangou os tiros, o quê? Avança aí, avança aí, Juscelino. Avança, avança, velho. Avançado, que é o meu f***. Ah, Zambia, tava dentro da salida da mira. Meu Deus do céu, velho. Aí, porra. Caralho, velho. Meu Deus. Ah, tá ligado? A Cali foi esmeralda. Peraí que eu vou verificar. Maté a melusa. Meio muito o Caskill, muito. Ah, obrigado. Sai do meio. Quase que eu dou TK no capítulo. Eu fui agachado justamente por isso, velho. Nossa, né? Urra. Ah, velho, ele conseguiu me ver. Tô aí. Vou ficar cuidando daquilo. Paredão, viu, Davi? Davi, tá vivo? Ah, não. Paredão, viu, Gabriel? Vamos lá. E aí, que isso? Paralho, parou, né? É só eles dois. É só uma vez que o outro. Sim, é construção. O Gabriel escuta e o cara tá protegido. Boa aí. Nossa. É só que eu nem consegui pegar o Hulk. 7x1, 7x1. 7x1 tem. Destruí ele aqui na construção. Matei 7x1. O cara chegou, hum, a gente pegou o squad profissional, né? Ai. Porra, velho. Esse negócio de gás do medo. Fudeu. Chegou um, pegamos o squad profissional, ela. Ai, é mesmo, né? Pegamos o squad profissional. Ai, gente. Hahaha. Ó o Gaga. Ai, Gaga. Mas pra que eu detei? Meu Deus. Meu Deus. A câmera. Matei um outro. Peraí. Pronto, ó. Tem o visão que tá ali, ó. E a minha outra tem a visão de trás da minha. Nossa, o Montanha quiser abrir o escudo dele. Calma aí, calma aí. Tem um Azami na direita. Tem um Azami na direita. Miei, miei. Matei a Azami. Tô dentro do combo. Matei o Legion. Matei a Yana. A Yana? Não, a... Vou botar outra, vou botar outra. Botei a TV. Agora o final 20 lá se vai pedir. Matei a Yana aqui. O que você acha? Sai do meio, caralho, velho. Meu Deus, mano. Porra, cara. Ah, sai da bank que o Ibidog mata. Não, eu ia matar, mano. Só que a Ramelos e o Tankol tiram. Que pariu, velho. Caralho, mano. Meu Deus, Jocely. Jocely. Isso aqui é quebrado. Não. Me desculpe. Isso aqui é muito quebrado. Isso aí? Eu botei uma trap dentro do lixo. Não precisa pegar. Por que eu tá com a Zaman aqui? Eu tá com a Zaman aqui no pomb, viu, Gabriel? Jocely. Tu tá vendo essa minha trap aqui? Olha aqui. é o que é isso o que é isso quenado vem cá da vim 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 tá ativando meu deeeém puta que paree Mano, olha Jocelyn, aquela minha trap dentro do lixo não quebrou com o Kestel, com a Ashe quebrando o Kestel. Ela caiu mais, tá no fundo do lixo agora. Meu Deus do céu. o smoke não está marcando bem o banheiro tá você pode tomar das costas ainda ele não tá marcando direito bem inclusive cara do banheiro ainda bem que tem o meu bagulho velho marca aí fica mais pra trás fica mais pra trás você não vai tomar do banheiro mais pra trás é mais pra tá cartão é porque assim jorge você é um deus puta que pariu não olha os cantos fodeu a bicho fazendo serviço aí aí também né eu não sou deus porra cadê esse orc filho da puta o caralho mano ele tá faltando com um fantasma aí velho porra e cadê tu porra e tá plantando aí e aí e dave mais meu deus do que que eu acabei o que que eu vi ali caralho a eu vou ter o derrame eu acho que eles estão loucos eu acho que eles estão loucos a o 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 que é isso?